Valtteri Bottas largará na frente para a corrida Sprint amanhã no Grande Prêmio da Itália. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e Valtteri Bottas vai largar na frente com o Hamilton em segundo, confirmando aquilo que falávamos de que a Mercedes é a favorita para o Grande Prêmio da Itália por conta da construção do seu carro, dá uma olhada lá no vídeo de ontem que você vai entender o que eu tô falando. Verstappen conseguiu o terceiro tempo mas não se engane, muito provavelmente a Red Bull vai perder espaço para as McLaren já que as McLaren tem um carro mais encorpado para esse Grande Prêmio da Itália e Verstappen contou muito com o Vaco que ganhou na sua primeira volta do Q3, então Norris e Ricciardo são uma ameaça real para Max Verstappen que inclusive a Red Bull veio com uma asa um tanto quanto diferente mas a traseira um pouco incomum que mostra que eles realmente estão tentando tirar essa diferença no downforce a todo o curso. Fechando o top 10 tem Gasly, Sainz, Leclerc, Pérez e Giovinazzi, Giovinazzi que fez um belíssimo quali correndo em casa, tá apresentando bons resultados, visando claro a renovação de contrato para o ano que vem na Alfa Romeo para andar ao lado de Valtteri Bottas. Mas o fato é que eu não tenho muito o que dizer desse quali porque ele ainda só decide para corrida sprint, ou seja, ele não está definindo grid da largada para o domingo. Lembrando que Bottas vai ser penalizado, vai largar lá do final do pelotão porque trocou o motor e existe a possibilidade até agora não foi confirmado de Verstappen também trocar o motor. Hamilton também está nessa possibilidade que nós não sabemos se vai acabar acontecendo ou não. Mas diz aí nos comentários como você enxerga esse quali, para a corrida sprint. Você acha que a Red Bull vai conseguir achar alguma coisa para essa corrida sprint? Diz aí nos comentários, se inscreva, ative o sininho e não esqueça de todo dia olhar o canal. Um grande abraço, valeu e falou!